Alô pessoal, hoje o Auto Eventos Curitiba vai estar aqui conosco, prestigiando aqui o CT Tabatinga, onde vai estar acontecendo hoje a segunda etapa da Copa Gêmeas do Iguaçu. É um prazer receber todo mundo aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Fernando, pela presença. Croquete! Salve, meus queridos! Está no ar o Auto Eventos Curitiba, o maior portal de documentários automotivos do Paraná. Um programa produzido especialmente para registrar a paixão dos entusiastas nos grandes eventos da nossa região. Bora conhecer o pessoal? Bora pro rolê! Podemos começar? Ok. Passa pro Fernando. Combinado? É com você, Rebelo. Bora! É isso aí, galerinha! Estamos aqui no CT Tabatinga para curtir um campeonato de motocross e velocross. E vamos conversar com o pessoal que faz o evento acontecer. Fala pro pessoal o teu nome, da onde você é e quando começou essa loucuragem? Quando é que você começou a gostar de moto e motocross? Fala pessoal, beleza? Meu nome é Josimar Ferreira. Eu sou piloto desde, cara, 2013 eu comecei a competir, sabe? Aí eu fazia cross country, fui campeão brasileiro três vezes de cross country. E daí agora eu tô fazendo velocross. Ano passado eu fui campeão na VX3 nacional. E esse ano agora como começou o Paranaense de Velocross, eu faço o Paranaense, né? Eu consegui vencer a Força Livre Nacional na Lapa, que teve a primeira etapa. Aí eu tô aqui hoje na Copa Gêmeos do Iguaçu, que é a Copa dos meus amigos, né? O dono aqui, o Ari, é meu amigo. Então a gente vem aqui prestigiar o evento e fazer um treino também, que fora acho que agora esse final de semana tem a Páscoa. Na outra vai ter o Paranaense aqui nesse mesmo lugar, aqui em Contena. E já vai servir como um treinamento pras corridas do Paranaense, né? E, cara, eu tenho só a agradecer, meu patrocinador, o Ari, que sempre me leva, me ajuda nas corridas aí. E a Beto Racing, que prepara a minha moto. Depois vocês vão ver a minha moto aí, ele vai filmar. É uma tornadona, uma moto mais antiga e eu corro com ela, é pesadona, né? Então tem, exige um pouquinho de preparo físico, né? Pra segurar a bichona. E agradecer a ProTor, que sempre me patrocina, né? Tem os meus equipamentos, tudo, a minha moto, escapamento. Então é tudo, eu tenho bastante gente por trás pra gente estar aqui correndo, né? Não é sozinho que a gente consegue fazer as coisas. Os amigos e a galera aí pra ajudar sempre torcendo. E eu sou muito feliz com o que eu faço. E é isso aí, galera. É só vir pra cá, prestigiar o evento aí, em Contena. Isso aí, pessoal. Fala teu nome, de onde você é e quando começou essa doença. Opa, boa tarde. Meu nome é Hamilton Carlos de Quadros. É... P***, eu desde criança, que eu comecei a brincar de moto e andei bastante tempo, mas... Aí eu tava parado. Agora que eu vim dar uma brincada de novo. Mas só por brincadeira. Então, meu nome é Diogo, todo mundo me conhece por urso aqui na cidade, né? E moto mesmo vem desde a infância, né? Começou nas bicicletas, daí a gente foi evoluindo. Antigamente era difícil, né? Ter uma moto, mas mesmo assim dava um jeito de andar. E daí conheci o Miltinho, meu amigo, desde a infância também, que também me ajudou a me interessar pelo esporte. E daí a gente tá aí hoje aí, mas tava muito tempo parado também, estamos voltando agora. Agora, tá a piazada nova aí, tá tudo junto com nós também, né? Que estão mais evoluídos no esporte. Mas a gente tá... Tá aí participando da prova do Ari, nosso amigo aí. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Eu sou o Mostarda. Estou prefeito de contenda hoje nessa cidade maravilhosa. Estou aqui hoje no evento da Copa Gêmeas do Iguaçu. Prestigiando e apoiando aí o esporte, o motocross e o velocross aqui, que é esporte, é saúde, é vida. Estamos aqui. Mas quem é você, afinal? Aí, galera, meu nome é Ari Alberti, eu sou o proprietário aqui do CT Tabatinga. Uau! Particularmente, eu vou confessar pra vocês que eu não era muito fã de motos, mas eu tenho envolvimento na cidade, e eu sou comerciante, e acabei me candidatando a vereador e prometi pros guris que eu ia fazer uma pista. E aí começou a paixão. Da primeira vez que veio o pessoal Miltinho, o pessoal daqui de contenda, Formiga, que eram pilotos na época, vieram até aqui e a gente fez um traçado. Começou de brincadeira, posteriormente o meu filho pegou gosto, faz 12 anos que a gente tem a pista aqui, e foi indo. E a gente começou uma coisa que era pra ser só pra nossa equipe, pro pessoal aqui da cidade, e foi ampliando. Hoje a gente teve já eventos do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paranaense, Copa Gêmeas do Iguaçu, Copa Integração, que inclusive o Fernando teve aqui com o programa dele nos prestigiando. E foi assim, virou uma paixão, a adrenalina entra no sangue e a gente não para mais. Me fala mais sobre isso. Então galera, aqui a gente tem no CT a pista de Velocross, onde tudo começou, é a pista que tá ao nosso fundo aqui. A modalidade Velocross é velocidade na terra. Antigamente chamava-se Veloterra, posteriormente passou a ser Velocross. Então é as motos com velocidade no piso de terra. Ali embaixo a gente tem uma outra pista que é de motocross, onde tem os saltos. Então é uma outra modalidade também do Sport Off-Road com motos. E a gente foi ampliando e hoje tá desse jeito aí. Bastante gente de toda a região. Já tivemos pilotos do Paraguai, do Uruguai, também aqui participando de eventos. E Contenda acabou se despontando no cenário, porque daí a gente foi pegando o gosto. A gente fez uma parceria com o Beto Racing, que prepara as motos. E a gente montou uma equipe, Beto Racing e CT Tabatinga. Ano passado tivemos sucesso praticamente em todas as categorias das motos nacionais, onde o Bradley se consagrou campeão em duas categorias. O Pedro, meu filho, ficou vice-campeão em duas categorias. E na categoria 250 Pro, o Pedro terminou em quarto e quinto. Nossa equipe ficou então entre os top 5 do Paranaense. O Josimar também, que vocês já vão conhecer também no programa aí. Também participaram, também foi campeão da VX3. A nossa equipe ainda participou do Cross Country, que é uma outra modalidade. Que inclusive aqui também acontece uma etapa por ano. que envolve as duas pistas, então o piloto tem que andar na pista de velo, na pista de moto e um trecho dentro do mato ainda. Essa modalidade chama-se Cross Country, que seria a terceira modalidade que também tem no nosso CT. E vai ter novidade pela frente, pessoal. A partir de maio a gente está com um projeto para começar a ter a Copa Tabatinga de Velocross, Motocross e Cross Country. Então vai ter um evento bem... vai ser uma programação bem completa para esse ano. E a gente conta com a presença de todos aí, as pessoas que vão estar assistindo aí e acompanham o Alto Eventos Curitiba. Então vão estar também tendo a oportunidade de conhecer um pouco aqui a nossa sede aqui, o nosso CT. E está sempre de portas abertas para todos os amigos. Show de bola! Fala para o pessoal sobre a tua moto e as características dela. Então, minha moto é uma Tornado. Eu coloquei a roupa de CRF, que é uma adaptação que bastante gente faz, né? A gente coloca o tanque de CRF 230, o banco, os plásticos. Eu uso o escapamento Power Quarry 4 da ProTorque. Meu motor é de 300 e ela tem 430 cilindradas. Possivelmente dá uns 48 cavalos, 47 cavalos de potência. É uma moto pesadona, mas boa, dá para ganhar umas corridas aí. Mostra o pipoco para nós. Aê, mostra o pipoco lá para nós. Fumar mais que o dono? Como que é o consumo dessa moto aí? Bebe muito? Cara, pior que bebe bastante. Ela anda no metanol, né? Que é o combustível que a maioria das motos hoje anda no metanol. Mesmo combustível de arrancado, que os carros usam na arrancada, né? E, cara, ela gasta o dobro da gasolina normal, né? Ela gasta o dobro. O caburador, então o pistão é grande e ela consome muito. Um tanque daqui, um tanque tem 7 litros, aguenta mais ou menos uns 15 minutos, 20 no máximo. Não passa disso. Bebe mais que o dono, não? Bebe, eu não bebo, mas eu bebe mais que o dono. Que tal colocar o nitro? Pessoal, esse aqui é o NanoMotos, um condicionador de metais específico para motocicletas. Aplicado junto à troca de óleo, vai diminuir o atrito e desgate, fazendo o seu motor trabalhar com muito mais eficiência. E essa é a graxa NanoSpray, indicada para a corrente da sua motocicleta. Possui bico para facilitar a aplicação. A melhor graxa spray do mercado. Nano, diferente dos iguais. Me fale sobre sua máquina. A minha moto é uma CRF 250F, é especial, não tem muito o que dizer, é uma especial, não é mexida, é original. Tem um jogo de escape, só isso aí. Quantos cavalos de potência? Ela deve ter uns 40 cavalos, mais ou menos. E bebe muito? Não, é até bem econômica, perto das que andam no metanol, que são mexidas, elas são bem econômicas. Bebe mais que o dono? Não, não, o dono é profissional. O dono tem prática. Mostra o pipoco para nós. Aí, mostra o pipoco lá para nós. Porra, mas que potência, hein? Qual é a tua máquina? A minha moto é uma CRF R250, importada, né? Até a minha moto era do meu amigo, do meu Tinho, que acabou fazendo um negócio aí, ele pegou uma mais nova, fiquei com a moto dele. E daí que começou de novo a voltar nas pistas, né? Que a gente estava parado, estava parado fazia 5 anos que não andava, né? Estamos voltando agora aos poucos, hein? E bebe muito? Ah, mais ou menos, assim, não é tão gastadeira, não é muito econômico. 5 litros aí dá para andar sossegado uma prova, hein? Bebe mais que o dono? Ah, eu acho que não. O dono bebe bem também. Mostra o pipoco para nós. Aê, mostra o pipoco para nós. Aê, mostra o pipoco para nós. Aê, mostra o pipoco para nós. Uma verdadeira máquina. E como que funcionam as categorias aí? As categorias é... Tem por idade, que nem eu ando na 35, é a partir de 35 anos. Aí tem força livre, que é a moto, tipo, força livre nacional. É motos nacionais com qualquer cilindrada. Aí tem a 250 Pro, que tem tolerância. São várias categorias. Tem as especiais, as motos especiais. Tem a feminina, tem a júnior, a 65, tem bastante categorias. Muito bom. Como é que funciona a preparação dessas motos? Você manja alguma coisa? Como é que você prepara essas motos aí? Quem que prepara para você? Então, é o Beto Racing, né? Meu amigo faz... Desde que eu comecei, ele já sempre fez as minhas motos, né? Eu andava antes de 230. Então, e eu um pouquinho vou aprendendo com ele. Eu ajudo ele, né? Ele enquadra os comandos, acerta a minha moto. Eu desmonto, monto. Então, é, nós dois a gente teve uma parceria aí. Mais de 10 anos já junto. E é uma das... As motos sempre são boas. Ele faz mais motos, né? Já as motos dele já foram campeão paranaense. Comigo mesmo, campeão brasileiro. Três vezes. Então, as motos são boas. É uma moto que é boa e aguenta, né? Tem que ser assim, senão quebrar também na corrida não pode, né? Apesar que hoje ela está fumacendo. Eu não consegui ajeitar ainda os anéis aqui que estragou. Mas vai assim mesmo, fumacendo. Tomara que ela não quebre. A preparação das motos, nossa, quem mexe é o Preto Racing, né? Que é de Curitiba, lá. Da Bel Parts, né? Ele trabalha junto lá com o Marcão. É ele que mexe nas nossas motos aí. Faz a mecânica geral, né? Quem mexe nela, pra mim, é o Preto Racing. Ela é toda... Que nem eu falei, ela é uma CRF especial. Então, ela... Do jeito que ela vem de fábrica, ela está lá. Não tem motor mexido, não... Ela é original. Só faz manutenção. E quebra muito, não? Quebra bastante. Sim, né? Porque é tudo que dá, né? A gente prepara a cabeçota e prepara o pistão. Tudo que é peça aqui tem trabalho. Tudo tem que fazer um trabalhinho, entendeu? Você não consegue comprar uma peça lá e montar aqui. Você tem que ir no... O mecânico sabe já as medidas certas que vai, taxa. É bem complexo a acerta do motor. Nunca quebrou. Até hoje. Caramba. Não, manutenção básica, né? Tem que fazer troca de óleo. Conjunto em relação. Pneu é o básico, né? Mas quebrar a mecânica, essas coisas, não. Moto é boa. É Honda, né? Honda wins. Como funciona o mercado de peças? P***, como que eu posso falar. Algumas peças a gente compra na concessionária, né? Outras, geralmente na gringa, mais conhecida. Todo mundo no Paraná ali, a maioria compra ali, né? É... É isso aí, eu acho. Ah, é fácil. As peças é fácil. Só que se quebrar é caro. Não pode deixar quebrar, né? Tem que andar em cima do pedido. E o acerto, assim, faz muita diferença? Ou é mais o braço do piloto? Como é que é? Ah, faz diferença. A moto e o piloto tem que se tornar um só, né? Você tem que estar junto... Tem que ter uma junção. A suspensão também. A moto tem que estar bem certinha a suspensão pra você, teu peso. É um equilíbrio, né? Que você tá em cima da moto e tá se equilibrando, né? Então tem que manter o equilíbrio, né? Tem que estar perfeito entre piloto e máquina, né? É muito difícil pra aprender? Ah, tem que treinar bastante, né? Eu, no momento, tô meio sem treino, até por sinal. Preparo também, né? Ajudia muito. Então, é isso que mais judia é o preparo. Aí aprender é treino, né? Tudo que treina, aprende, né? E você fica muito quebradão, assim? Fico, cara. Antes eu não ficava, mas agora eu fico. Fico arrebentado. No outro dia, dá vontade nem de levantar da cama. E os tombos? Já tomou muito tombo? Já, já, sim, já. Já machuquei, já quebrei costela, torção de punho, tornozelo. Meu joelho é machucado. Tem que evitar não cair, né? Porque se cair, machuca mesmo. Porque é muita velocidade, né? Então, é a experiência, a técnica que vale bastante, né? Pra você tentar não cair e ser rápido também ao mesmo tempo, né? É bem complexo. Tem que ser dedicado, tem que treinar. Os tombos, eu tenho bastante fraturas. Um pouco é isso que me desanimou de andar, que eu parei, né? Já quebrei perna, pé, braço, cravícula, costela. Já desloquei o ombro. Um pouco de cada coisa. Ah, já quebrou cravícula, pé, braço, bastante coisinha. Dentro. É, umas coisinhas sempre acontece, né? Mas se Deus quiser, hoje não, né? Deus quiser, né? A sua família também gosta? Ou você é o único louco? Não, meu pai andava. É, meu padrinho, que era irmão do meu pai, andava. Meus irmãos andavam. Só que todos eles já faleceram. Só ficou eu. Aí eu tô tentando incentivar meu piazinho a andar. Vamos ver se ele vai pegar gosto. Mas já tá andando. Comprei uma motinha pequenininha pra ele. Agora ele já, pelo menos, já vai sozinho. Se você pegar gosto, quem sabe tá ali, né? É, fala da evolução das motos que você já andou até chegar nessa moto que você tá agora. Cara, hoje em dia as motos nacionais, né? Que a gente mora no Brasil, as motos são nacionais. As especiais, elas já vêm prontas, né? Você compra, são em média até 100 mil reais os caras compram uma moto especial, né? Essas nacionais, hoje em dia, elas estão andando, olha, se eu falar quase junto, tá andando junto com as especiais. É muito, a evolução, sabe? As motos foram crescendo muito aqui no Brasil e as motos nacionais não dá de desejar nada as especiais. Anda juntinho. Só que tem que ter o ajeito, o acerto bem certinho, a suspensão. As motos estão evoluindo bem. São muito rápidas. Até as pistas estão ficando perigosas pras motos. As motos estão mais rápidas que a pista, pra falar a verdade. Eu tive conquista no Cross Country, bem antigamente, uns 15 anos atrás, mais ou menos. Aí eu fui, uma vez eu fui campeão no Cross Country, no Paranaense Cross Country. Outra vez eu fui vice. E daí, no outro campeonato, acho que eu quase ganhei também e acabei abandonando pela metade também, porque quebrava as motos e daí não tinha muita condição financeira pra andar, né? Então, foi nessas épocas que eu andei bastante. E eu acho que fui vice campeão também numa copinha que teve em Aralcária, uma época, que era no Cross Hill. Ali eu fui vice também, não fui campeão, porque eu não terminei todas as etapas. Mas eu fiquei em segundo lugar no campeonato. Me fala mais. A maioria das motos que eu andei foram especiais, né? Mas eu já tive nacional também, que daí preparava. Quem mexia pra mim era o verde, da Greenhead, preparações. Mas era lá nas antigas, o tempo da CRF, 230, Tornado ainda. Bem, sei lá, uns 10 anos pra trás, mais ou menos. Vou te dizer três coisas. Excelente! E o grau? Tem as manhã? Então, eu empino só o necessário pra corrida, mas eu já empinava antigamente, andava na rua, empinava, eu parei de andar na rua, agora ando só na pista. A gente empina quando precisa, que nem tem obstáculos que precisa ter que empinar, né? Então a gente empina daí no obstáculo. Um grauzinho, de vez em quando, sempre é bom. No grau, eu sou bom ainda. No grau, ainda levo. Ah, a gente dá um grau de vez em quando ainda. Mas é de boa, é mais andar mesmo. E qual que é o segredo da pilotagem, assim? Cara, segredo, sei lá, é... Na verdade, que nem eu, eu tento usar, eu sou meio louco da cabeça, como dizem os outros, né? Eu tento mais manter a tranquilidade e não... Pra não cair, né? Porque se você cair, machuca, que nem eu trabalho, eu não só vivo disso, né? Eu trabalho na roça lá, então eu tenho que... Amanhã tá bom pra trabalhar na roça lá, senão... Então você tem que tentar não... Tentar não cair. O segredo, pra mim, pelo menos, é não cair. Ser rápido, a velocidade eu já tenho um pouco, então é tentar ser rápido e não cair. Você faz parte de muitos grupos de moto? Fala sobre os grupos de moto que você participa. Ah, então a gente... A gente segue sempre, né? Eu, que nem eu gosto de motocross, velocross, então eu sempre assisto... Eu assisto as corridas e tenho... Que nem eu sou da equipe ProTorque também, eu tenho patrocínio, como eu falei, né? Eu sempre tô no meio, assim, das corridas. O que é duas rodas pra mim, sempre tô no meio. A gente não tem equipe. Tinha antes uma que se chamava equipe Traia, mas... Todo mundo foi parando de andar e... E aí, agora que a gente voltou, tamo só nós andando. Eu, jogo e o outro piazão que tá ali. Acho que vocês deveriam montar um grupo, hein? Tem potencial. Ah, o nosso grupo aí, vocês podem ver que é tudo organizado aí, o pessoal que tá aí, né? Pessoal... Nossa, a equipe é legal, né? Onde a gente vai, vai a galera também. Tudo extrovertido, pessoal calmo aí, não é de confusão, nada. O pessoal é maneiro mesmo. Tudo sossegado mesmo. Bem de boa mesmo. Parceria mesmo. Fala sobre os eventos que você participa. Cara, eu faço o Velocross, né? Como eu falei pra vocês já hoje, eu faço o Paranaense de... Tô fazendo... Esse ano eu foquei pra fazer o Paranaense de Velocross, como eu fiz no ano passado. Ano passado também fiz o Cross Country, que teve aqui em Contena também, aqui na pista CT Tabatinga. E esse ano, se tiver o Cross Country, eu vou fazer também. E vai ser só isso mesmo. E as Copas aqui no Aria também, acho que ele vai fazer uma Copa também futuramente. Então eu vou participar aqui da Copa no CT Tabatinga. E... Cara, acho que é só isso. Onde tiver também uma corrida, meus amigos me chamarem, eu tô junto sempre. Não nego. Se chamar, eu tô indo correr. Eu, ultimamente, eu tenho vindo andar só aqui no CT Tabatinga. Mas eu andava no Cachoeira antes, ia bastante no Cruzeta. Nesse lugar aí, daí algumas corridas que eu ia, né? A gente agora tá vindo nessas corridas aí, né? Vendo andando aí. Geralmente, final de semana, a gente pega, vai andar no Cruzeta, pega a família, né? Que nem o Miltinho tem a família dele, eu a minha, os piados, tudo conhecido. A gente vai no Cruzeta. Cada final de semana é uma pista. A gente vai andar, assim. Pega a família e vai pra lá. Mas não que vai participar de corrida, mas pra diversão mesmo. Pro final de semana, né? Pra curtir mesmo. Tipo, a gente não tá participando do Paranaense, tá? A gente tá aqui só mesmo pra prestigiar o evento do nosso amigo Ari, né? Que é um p*** de um parceiro nosso aí. Que tá deixando a pista legal, bacana. E a gente veio aí prestigiar o evento dele, né? É, nós hoje aqui na nossa cidade, nós apoiamos eventos motocross, ciclismo, corrida, futebol. Hoje tem torneio de futsal em contenda, tem torneio, tem aí o sub-20 do Paranaense que tá sendo feito também, prestigiando aqui no campo do contenda. Então, a nossa gestão é ligada também muito ao esporte. Porque esporte é saúde, esporte é vida. E a criançada hoje aí, eu vendo essa criançada pequenininha aí, andando de motocross, é muito importante, é muito feliz e muito orgulhoso ver isso aí. Fala mais. O que a gente acha importante? Vem muita gente de fora, fomenta o nosso comércio, fomenta os pós-gasolina, fomenta aí os restaurantes, o mercado, então a borracharia. Então, isso é trazendo gente pra cá, trazendo aí a economia da nossa cidade cresce junto com os eventos esportivos. E agradecer aqui a Cabana Tabatinga, o nosso companheiro Ari, que também faz aqui. E a partir agora, dia 6 de abril, também temos aqui mais o Paranaense de Velocross, que também vai movimentar muito a nossa cidade. É isso que a gente quer. Movimentando o esporte, movimentando aqui o município, traz economia, traz benefício pra nossa cidade. E essa história de cabanha, tem cavalo aí também? Como é que é? É isso aí, Fernando. Aqui, na verdade, a minha paixão sempre foi o cavalo. Também aqui a gente tem eventos de cavalos. Tem provas de três tambor, tem provas de laço. Agora, no Carnaval, tivemos o segundo Carnavalaço. Foram três dias de disputa de laço cumprido, com o gado. E o pessoal também, tipo, começa na sexta-feira de manhã e foi terminar na terça-feira de Carnaval. E não parava, a pista ficou dia e noite. Muitos participantes também. A cidade tem uma característica que envolve muito o tropeirismo e o cavalo, porque a história aqui fazia parte do caminho dos tropeiros, onde ligava Viamão, no Rio Grande do Sul, até Sorocaba. E, obrigatoriamente, passavam por contenda e tinha pousadas aqui, onde antigamente se fazia. Inclusive, tem uma estrada aqui que Dom Pedro fez para chegar até a Lapa. E era tudo no lombo de cavalo. Então, isso ficou implantado na terra. E tem muitos usuários, muitas pessoas que gostam e são apaixonados pelo cavalo também, como pela moto. E a gente, por ter todo esse envolvimento aí na cidade, também não deixou de lado e abriu as portas para que também se tenham eventos com cavalos. Me conta mais sobre isso. Também temos vários eventos com cursos também, que às vezes a gente proporciona na linha, nessa linha que vai para o cavalo. Eu tenho uma distribuidora de ração, a Supra, inclusive, que eu distribuo a ração da Supra. E a gente atende todo o DDD 41. Então, a gente também tem muitos amigos nesse meio do cavalo. E também usa o espaço da cabanha Tabatinga para os eventos direcionados para cavalo. Já na moto, é aquilo que eu falei, começou de brincadeira. O meu filho pegou muito gosto. Infelizmente, na abertura do Campeonato Paranaense, há uns 20 dias atrás, ele sofreu um acidente. Provavelmente vai ficar fora da pista por um ano, mais ou menos. Fraturou o tornozelo e o ombro. Mas ele é um apaixonado também, que adora. E mesmo ele não estando correndo, daqui a pouco ele está aqui de muleta, prestigiando os amigos e torcendo pela nossa equipe. E rola churrasco também? Vocês estão veganos? Como é que é? Não, não. Rola churrasco sim. Ainda mais o arigo. O dono aqui, cara, o bicho cozinha pra caramba churrasco. Ele tem um disco, né, que bota as carnes ali com tomate, faz arroz. Nossa, é uma... Cara, acampamos. É bem legal. Bem massa. Cara, eu... A moto, na verdade, é só uma desculpa. Eu gosto mesmo de vir trazer uma carne, fazer um churrasco e usar a moto de desculpa para andar aí. Não, aqui é carne pura. Meio berrando, boi berrando. Com nós aqui, é cerveja gelada, chope e carne sangrando. Boi berrando. Na verdade, a gente tem moto mesmo. A gente gosta de moto, mas a moto é mais pela carne, né, que a gente vê, né? O importante é a carne, né? É a moto em segundo plano, né? Acreditou nessa mentira e a picanha nem chegou. Se lascou, se lascou. Qual que é a tua playlist preferida? O que você gosta de ouvir de música? Cara, eu gosto sertanejo, gaúcho, como aqui essa região é bastante baile, né? Tem baile. Eu gosto de tudo, funk, aqui. Tiazada, tenho amigos jovens, né, nesse meio. Então, a gente escuta funk. Escutamos de tudo. Som automotivo também, eu sei que você curte pra caramba. É, de tudo um pouco. Eu gosto de música antiga. 60, 90, essas músicas que tocam em corrida. Boa, a música de piloto. É, é verdade. Piloto nós não somos, mas gostamos das coisas que eles gostam. Ah, sertanejo, um rockzinho de vez em quando, anos 80. Essas músicas aí que a gente gosta, hein? Música sertanejo e gaúcha, né? Aqui só rola gaúchesco e sertanejo. Aqui é raiz. Vem comigo. Música Música Se inscreva. Se inscreva. Eu queria agradecer a todos que torcem por mim, que me acompanham. Eu quero agradecer a Alto Eventos Curitiba também que está aqui fazendo essas reportagens. Eu quero agradecer ao Ari que sempre está fazendo as copas aqui na região. E vai ter novidades aí pra frente. Como eu falei já hoje, vai ter mais copas aqui que ele vai fazer. E, cara, eu queria convidar vocês também pra se puderem vir aqui no CT Tabatinga, treinar, conhecer. Aqui é um lugar bem bonito no interior, de contêiner aqui. É bem massa. E eu queria que vocês seguissem eu lá no Instagram, é Josimar Ferreira 99. E segui o CT Tabatinga também, o Ari Casa do Colono. Segue a galera aí que está no meio, que é legal. Beleza. Não, na verdade, a gente está aqui pra parabenizar o Ari também, que a gente vê a correria dele, que pra organizar um evento como esse não é fácil. E deixar a pista do jeito que está, um filé, um tesão do que está dentro da pista, e gradeada, tudo bacana. A gente só tem que agradecer a ele. Se não fosse ele, nada disso tinha acontecido, né? Eu quero primeiramente agradecer o Ari, né? Porque a gente faz das tripas o coração pra todo mundo andar. Todo mundo está vendo a copinha. A copinha dele, a pista está com mais manutenção que um paranaense. O cara arruma, deixa filé. A pista fica segura, todo mundo anda, se diverte. Ele que tem que agradecer primeiramente ele. E agradecer a todo mundo que vem com a gente, que andar, que dá um apoio, né? Os amigos, família. E a prova está muito boa. O tempo está ajudando também. As próximas, acho que vai ter um paranaense agora. Quem quiser vir, provavelmente vai estar um tapete de novo a pista, porque o Ari é chato, ele arruma bem, né? E é isso aí. Está show de bola a prova do Ari. Quero agradecer aqui a todos vocês que estão prestigiando a Copa Iguaçu. E tenho, desejar, convido vocês também a participar aqui do dia 6 e dia 7 de abril do campeonato paranaense da Copa, né? Que vai ter mais um evento aqui de motocross. Sejam bem-vindos. E a cidade contenda está de portas abertas pra todos vocês que querem vir investir na nossa cidade. Querem também... A nossa cidade é uma cidade privilegiada, pertinho de Curitiba, 40 quilômetros. E estamos de portas abertos pra receber aqui a todo tipo de esporte. Um grande abraço. Show de bola, irmão. Foi um prazer te conhecer. Agradeço a participação. Galera, é o seguinte. Agora também já quero aproveitar a oportunidade e convidar, porque dia 6 e 7 de abril, nós teremos a segunda etapa do Campeonato Paranaense. Então, passando esse próximo final de semana, que é a Páscoa, no próximo já tem o Campeonato Paranaense aqui. Fica o convite pra todos virem aí. E em seguida já vai ter início a Copa Tabatinga. Eu agradeço a oportunidade. Fernando, convido todas as pessoas que quiserem vir conhecer a cabanha também, independente de dia de evento, pode vir. Meu telefone é o 41992512345. É bem facinho de saber. Nas redes sociais, além do CT Tabatinga, tem lá a cabanha Tabatinga, pra quem quiser a localização, entrar no Google lá. Cabanha Tabatinga, já vai achar a localização. E nas redes sociais, vocês vão encontrar, tanto no meu Instagram, que é Ari Casa do Colono, ou no Instagram do meu filho, que é Albert Underline Pedro. Vocês vão ter informações, entrem em contato, são todos muito bem-vindos. Boa, obrigado! Produção, programa Auto Eventos Curitiba. Apoio. Nano, condicionador de metais. Desde a década de 90, trabalhando com alta tecnologia. Desenvolvimento de condicionadores de metais, lubrificantes, automotivos e industriais. Cromagens de peças para automóveis e motos. Polimento em alumínio, inox e metais. Recuperação de para-choques e galvanização. Procure a Cromagem Taruman, 41-3262-2853. Seu veículo está precisando de uma limpeza especial? Procure a Stay Clean Higienização. Seu automóvel merece um tratamento profissional. Agende já. 99509-2952. Locação de estúdio. Cromaqui. Fundo Infinito. Produção de Ensino à Distância. Rua Albino Silva, 54, São Francisco, Curitiba. Tramaqui.com.br Sigam nossas redes sociais e fiquem por dentro da agenda de eventos automotivos do Paraná.